E aí galera, beleza? G Tutoriais trazendo mais um vídeo aula Dessa vez nós vamos aprender a como colocar a CyanogenMod 13 no Moto E, tá ok? Pode ser qualquer versão aí que vai dar certo, tá ok? Ela estava meio bugada, agora atualizou, então ela tá bem legal, tá bem estável, tá ok? Faz o teste aí, primeiramente vocês vão fazer, é bom vocês fazerem o backup da sua ROM aí, tá ok? Pra você, qualquer coisa que acontecer, só fazer a restauração que não dá problema nenhum, tá ok? Com bootload desbloqueado, tá ok? Se não tiver, não adianta fazer que não vai dar certo E também vocês vão precisar instalar alguma coisa, algum aplicativo aí da Google, tá ok? Eu optei pra colocar o Google Now, que é uma opção bem legal Faz o seu aparelho ficar um pouco mais rápido e tem facilidade de você controlar ele por voz também Vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui também, ó Que é da própria CyanogenMod, tá ok? Vem aqui no, na Play Store Digitam CyanogenMod É esse primeiro aqui, ó Rums, tá ok? Eu já instalei pra adiantar o vídeo Beleza? E outro que vocês vão precisar No caso é o Google Now Google Now Lounge Tá ok? É esse daí, ó Instala ele, rapidinho instala Feito isso Você vai entrar aqui no aplicativo da CyanogenMod Você vai procurar a sua versão do seu aparelho No caso, nesse caso é o Moto E Tá ok? Vem aqui e aperta nesse No lado esquerdo Nos três tracinhos aqui em cima Vai abrir essa aba aqui Você pesquisa pelo Pela marca do seu aparelho Motorola Fone aqui, né No caso que é telefone Que é celular, né Se for tablet tem opção também No caso aqui é o fone Aqui vai estar os modelos que você quiser fazer aí Baixar, tá ok? Nosso caso aqui É o Moto E Como vocês podem ver aqui Só tem uma versão do Moto E Então qualquer um que você tiver usando aí Dá pra você fazer, tá ok? Clica em cima dele Aqui já vai aparecer aqui, ó Last Buid, tá vendo? Android 6.0 Tá ok? Clica em cima dele Que já vai iniciar o download Tá ok? Não vou clicar Porque eu já baixei Mais ou menos 240, 250 MB Você tem que ter esse espaço No seu aparelho Pra você baixar Tá ok? Senão vai dar erro Você não vai conseguir baixar Vocês vão precisar desse Agasp aqui também Tá ok? Eu vou deixar os dois aí Na descrição do vídeo Pra vocês estarem baixando Vocês vão precisar Dar rum E do Agasp aqui Tá ok? Agora eu vou ter que parar o vídeo Porque agora eu vou ter que reiniciar o aparelho Pra dar continuidade com o tutorial Tá ok? Voltando aqui Agora nós vamos entrar no modo Recurve Já com ele desligado Tá ok? Segurar o volume Menos E apertar o volume Pra ligar o aparelho Tá ok? Mais ou menos 6 segundos Soltou Soltou Não sei se está dando pra vocês verem aí Entrou no modo Recurve Volume pra baixo Tá chegando no Recurve Chegou no Recurve Volume mais Pra cima Tá ok? Já entrou aí Aí aqui a gente vai marcar A primeira opção Dá o Vic Cache Dá o Vic Cache Data E o Cache aqui embaixo Tá ok? Internal Storage Não marque nem micro SD card Senão vai apagar tudo que tem No seu cartão Tá ok? Feito isso Dá aqui Puxa essa setinha aqui Tá ok? Aguarda fazer aí O procedimento Como vocês podem ver Feito com sucesso Tá ok? Aperta o botão aqui Esse quadradinho aqui embaixo Aqui Pra voltar Volume back Depois vocês vão aqui Instal Primeira coisa que nós vamos fazer É instalar a ROM Tá ok? Eu fiz uma pasta aqui Vocês observam Clica aqui em cima E observa se está no seu cartão de memória Tá ok? Aqui em cima aqui Ok Vocês vão baixar a ROM Certinho aí E colocar no seu cartão de memória Beleza? Aqui vocês podem ver A pasta dela aqui Que eu criei Vocês estão Criando uma pasta aí Pra vocês não ficarem Perdidos Aqui Primeira coisa que a gente vai fazer É instalar a ROM A ROM S de cima aí Tá ok? Clica em cima dela Vai abrir Clica novamente Vendo aqui Confere se está tudo certinho Pode puxar aqui Fazendo a instalação aí Galera Não me responsabilizo Se está ok Não estou te obrigando A fazer nada A responsabilidade é sua Mas é É um procedimento Seguro Nunca deu problema Não Nunca tive problema Está ok? Lembrando que a bateria É bom estar Sempre acima De 30% Para não ter problema Está ok? Desligar No meio do procedimento Pode dar Loop infinito Aí pode dar Pode dar um pouquinho Mais de trabalho Para você Tá ok? Para não ter problema Deixa a bateria Acima dos 30% Se o aparelho Se não tiver O TWRP Não vai dar certo Que é esse Sistema aqui Entendeu? Que vocês estão vendo Que a gente está fazendo A instalação Só vocês procurarem Pelo modelo Do seu aparelho E fazer A instalação Está ok? Porque todo Você tem que ter ele Para fazer A Fazer modificações Vamos dizer assim Demora um pouquinho Mesmo Está ok Está verificando O sistema Da imagem Agora Como vocês podem ver Aí Script Sucesso Está ok? Observa Se deu esse resultado Aí Sucesso Foi bem sucedido Feito isso Whip Cache Dalvik Está ok? Aqui Aqui Agora puxa Essa setinha Até o final Sucesso Lá em cima Está ok? Aperta Esse botão Para voltar Vai Instal De novo Instal Aperta Essa Whip Level Aqui Para voltar Lá Para Agora a gente Vai ter que Instalar Essa aqui A gasp A gasp Está vendo Está vendo Aqui A gasp Puxa Aqui Para o ladinho Mesmo esquema Que rapidinho Instala Mais rápido Que a ROM Vai seguindo O tutorial Que não vai dar erro Não Está ok? Feito isso Observa Se foi Completado Com sucesso O Whip Está Completo Está escrito Aqui Está ok? Vocês podem ver Aqui O sucesso Feito isso Reboot System Agora é só Aguardar Às vezes Vai demorar Um pouquinho Está ok? Pode demorar Uns 10 minutos Sei lá Depende muito Da quantidade De aplicativo Você tem Depende De muita Coisa Está ok? Aguarda Vai ficar Nessa Telinha Aguarda O tempo Que precisar Está ok? Se passar De 10 15 minutos Você pode Talvez Vai dar Loop Infinito Aí você Faz o procedimento Novamente Está ok? Qualquer dúvida É só perguntar Nos comentários Estamos aí Galera Já deixa O seu like Para ajudar Está ok? Se você Ficou Até aqui Nesse vídeo Você Se você Ficou Até aqui Nesse vídeo É porque Te ajudou Está te ajudando De alguma forma Então Para você Me ajudar A incentivar Eu A estar fazendo Mais vídeo Aula Para vocês Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva No canal Para receber Mais vídeos Marca Na opção Para quando Eu estiver Postando vídeo Enviar Para vocês Entendeu? A solicitação O aviso Que eu estou Postando algum vídeo Está ok? Para vocês Não perderem Nada Ficar por dentro Do canal O canal É novo Está ok? Tem Cinco meses Que eu comecei A fazer Tutoriais Quase Cinco meses Aí galerinha Como vocês Podem ver Ela já Iniciou Está ok Filé Português Aqui Está top Próximo Conectado No i-fi Próximo Desligar Os reis Móveis Aqui Está ok? Os dados Móveis Se você quiser Copiar Os dados De App De outra Conta Você escolhe Aqui Mas no meu caso Não Você lê Direitinho O que você Quer fazer Está ok? No meu caso Não Obrigado Próximo Seria Conta Aqui Vou ignorar Só para Para vocês Errem mesmo Próximo Pronto Pronto Galera Já está Aí Mudou Para caramba Ficou Top Vamos ver Ó Já mudou Está ok Próximo Para ver O Android O Android Era o 5.1 Está ok como vocês podem ver aí 6.0 tá ok filé opa galera o vídeo é esse aí tá ok se você gostou deixa aquele like se inscreva no canal qualquer dúvida pode perguntar como vocês podem ver aí tá funcionando certinho tá ok qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só falar tá ok ficou bem legal galera beleza se vocês gostaram deixa aquele like aquele joinha tá ok se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aí pra ajudar valeu valeu